Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 437 policiais foram mortos no Brasil em 2016, a grande maioria fora do seu horário de serviço. No mesmo ano, 4.424 pessoas foram mortas por policiais no país, um aumento de 26% em relação ao ano anterior. Em São Paulo, 494 pessoas foram mortas por policiais, entre janeiro e setembro de 2017, um aumento de 19% superior que o registrado no mesmo período de 2016, após dois anos da queda dos indicadores. No Rio de Janeiro, as mortes por policiais durante o período de trabalho entre janeiro e novembro de 2017 chegaram a 1.035%, a mais que no mesmo período do ano anterior. Bom, boa tarde. O meu nome é Helena Vieira, trabalho desde 2007 na Record TV. Vou contar um pouco para vocês da minha experiência com cobertura policial e como moradora do Rio de Janeiro, que é um estado bastante assolado pela violência. Bom, um caso que me marcou bastante nesse tempo de cobertura policial foi o caso da engenheira Patrícia Miero. A Patrícia voltava de uma festa em 2008, quando, segundo o Ministério Público, policiais atiraram no carro dela, jogaram o veículo na Lagoa de Marapendi, na Zona Oeste do Rio, e ocultaram o corpo. Até hoje, a família aguarda julgamento. Eu, inclusive, falo bastante com o irmão dela. Eu cheguei até a escrever um artigo para o livro sobre a vida dela. E eles ficam muito indignados porque eles querem que o crime seja punido, que os autores sejam julgados e condenados. Um crime, na minha opinião, envolvendo agentes da lei, policiais, deveria ter uma punição ainda maior, porque são pessoas designadas para nos proteger, para proteger a sociedade. Então, é muito complicado que quem deveria proteger esteja, na verdade, agindo como um criminoso. No Rio de Janeiro, eu atribuo a violência policial principalmente à falta de preparo da polícia, ao sucateamento e à corrupção policial também. Principalmente à polícia militar, que é bastante grande. É muito difundido a corrupção na corporação. Eu vou contar para vocês também uma situação que eu passei, que eu fiquei em estado de choque lá no Rio. Foi parada numa blitz e o policial já foi apontando fuzil. Eu não escutei a ordem dele de abaixar o vidro. Eu estava distraída conversando e eu não vi nem que havia blitz na nossa frente. Eu estava no banco do passageiro e o policial já foi apontando fuzil. Eu não conseguia ter reação. Foi muito chocante para mim. Outra situação também que eu vejo, principalmente relato de moradores, principalmente moradores que moram em áreas de UPP, Unidade de Polícia Pacificadora, é que a polícia entra a qualquer momento na casa deles, não tem respeito, revista, às vezes até pega coisas pertences das pessoas. E eu espero que essa situação da violência policial se resolva, que os policiais sejam punidos, aqueles policiais que praticarem crimes. Vou enfatizar que, na verdade, não são todos os policiais que são violentos, que são corruptos, né? Muitos estão ali com a missão mesmo de nos defender, de tornar a sociedade um lugar mais seguro, os estados locais mais seguros de se viver. E eu espero ter contribuído para o trabalho de vocês e espero que seja um sucesso. Boa tarde. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de gravar esse vídeo para vocês. Estamos aqui agora com Cassiano Ricardo. Cassiano é ativista de direitos humanos e cientista social. Cassiano, um dos casos mais... Eu queria que você falasse um pouco quem é o Cassiano e o trabalho do Cassiano. Bom, eu sou um ativista de direitos humanos, como você falou, porque eu atuo basicamente na Anistia Internacional, na Anistia Internacional Brasil, no caso. E na Anistia Internacional Brasil eu faço um trabalho de apoio aos grupos e também eu atuo no Grupo de São Paulo. Eu já fui, inclusive, coordenador do Grupo de Ativismo São Paulo da Anistia Internacional. E também eu tenho uma atuação não só como ativista, mas como pesquisador. Então eu atuo num núcleo de pesquisa, podemos dizer, que é um observatório. Chama Observatório das Violências Policiais e dos Direitos Humanos da PUC de São Paulo, que está dentro do Serral, o Centro de Estudos de História da América Latina. Então eu sou um pesquisador, que como pesquisador também eu atuo na área dos direitos humanos, violência. E como ativista eu procuro lutar, né? A gente está sempre numa luta intensa, porque tem muito para se fazer no Brasil. E também eu, como pesquisador, eu alio a própria atuação na Anistia, porque eu sou um pesquisador da Anistia Internacional também. Já escrevi a respeito, atualmente eu estou, inclusive, fazendo uma pesquisa sobre a atuação da Anistia Internacional no Brasil, né? Então, os dois, eu procuro fazer uma ligação do ativismo com o trabalho de pesquisa. É muito importante na sua área, além de você ser um ativista, essa pesquisa científica, que ela agrupa mais, ela consegue colaborar com mais informações, com dados, né? É. Além de dar mais qualidade ao trabalho do ativista, ela também faz com que a própria universidade, o ambiente acadêmico esteja mais próximo das periferias, dos problemas concretos, né? Que boa parte da população sofre. Cassiano, na periferia de São Paulo, vamos falar hoje por São Paulo, e aí na sequência a gente fala pelo Brasil. Qual é o índice de jovens negros vítimas de violência policial hoje? Bom, em primeiro lugar, eu queria também chamar a atenção para um aspecto que é o seguinte. Eu vou falar sempre aqui como um ativista de maneira pessoal. Embora eu seja da Anistia Internacional, nunca eu estou falando em nome da Anistia Internacional. Isso é importante deixar registrado, tá? Eu estou falando de forma pessoal. em relação a um indicador de violência policial contra os jovens negros, saiu agora, inclusive, o relatório, o Atas da Violência do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e da Fundação de Doutor Vargas, mas saiu há dois dias atrás. Então, eu mesmo não chequei essa informação como está. A gente sabe que, do total de homicídios ocorridos no Brasil, isso vem acontecendo nos últimos, essa média é coisa dos últimos seis, sete anos. 77% dos jovens são negros, que sofrem homicídios. E uma parte dos homicídios é da polícia, de fato. Agora, isso varia bastante de cidade para cidade, estado a estado. Então, um indicador concreto, assim, dizendo que tantos por cento é cometido por policiais, eu não sei o que dizer exatamente. O que eu posso dizer é que a letalidade policial no Brasil, ela chama atenção no mundo inteiro. Ela é mais elevada que praticamente todos os demais países, né? Primeiro que o Brasil é o país que mais mata no mundo, inclusive mata mais que países que estão em guerra, né? E, de fato, essa letalidade recai principalmente sobre os jovens negros e uma parte delas são execuções cometidas pela justiça, de fato. E esse indicador, comparado com outros países, é um indicador elevadíssimo, né? Agora, exatamente um número, assim, um índice, eu não saberia nem te dizer se exatamente há um concreto, né? Dizendo exatamente, inclusive, que são pessoas que os policiais matam, ou seja, jovens e negros, se esse dado exatamente existe. Agora, a Anistia Mesmo Internacional tem um relatório chamado Você Matou Meu Filho, né? Esse relatório, ele pega nove casos na favela do Acari, né? Oito desses casos foram claramente execuções cometidas pela polícia, né? E um deles não fica incerto, a Anistia Confere não colocar, mas pelo menos oito casos. E todos jovens negros, né? Então, é alto o índice de letalidade de jovens negros cometidos pela polícia, de fato. E a gente tem visto várias denúncias, principalmente da Polícia Militar do Estado de São Paulo hoje, de jovens que sofrem violência da periferia. O uso que a polícia tá fazendo agora, muitos policiais, né? Não num todo, de armas letais. Uma vez a gente fazendo uma observação, fazendo uma matéria em um baile funk, o policial começou a jogar bombas, né? A gente achou que era uma bomba de efeito moral e a gente tava gravando tudo. Quando a gente chegou mais pra perto, eles estavam jogando aquela bomba batom, aquela bomba de pólvora. E eles usam bastante bolinha de gude no estilingue, né? Então, assim, é um aumento muito grande ali. Não é uma arma de uso da polícia. Então, eles sabem os meios pra como dificultar a identificação que foi uma violência policial, né? É. Na verdade, o que acontece no Brasil, o padrão de abordagem e de interação dos policiais, principalmente com os jovens, ele é bastante agressivo e violento. Quer dizer, o que o pessoal chama de uso excessivo da força. Então, diria pra você, tipo assim, 90% das situações são... é desnecessário utilizar o que eles de fato utilizam, né? E também, quando a violência chega num determinado ponto, existe uma certa procedimento por parte de policiais que conseguem mascarar, não ficar comprovado, né? Então, é aquela situação de vários homicídios... aí o caso mais grave quando é o homicídio, em que muitas vezes uma pessoa foi executada e eles conseguem colocar como se fosse morte seguida de uma reação. Quer dizer, é como se o policial estivesse se defendendo de uma agressão sofrida, quando geralmente não é isso, né? E mesmo quando há uma agressão, nem sempre você precisa atirar na pessoa. Existem várias formas, procedimentos, protocolos em que é possível você prender uma pessoa, imobilizar... enfim, cessar até uma violência que o policial estivesse sofrendo sem precisar de usar todos esses recursos, né? Então, o padrão do Brasil, isso os especialistas colocam muito claramente, é de que a polícia, ela usa realmente um equipamento e abordagens como se elas tivessem situações de guerra. E situações de guerra são poucas, de fato, no Brasil, e quando é isso são grupos especializados e tudo. Mas a abordagem simples se faz muitas vezes como se estivesse numa guerra, né? Então, isso é algo totalmente fora de medida. O que eu vejo de reclamação de jovens em abordagens policiais são questionamentos que existem até na internet, existem algumas cartilhas de abordagem policial, né? Que falam, são perguntas de excesso e que são até desnecessárias. De onde você vai, pra onde você vem, você tem ficha criminal, ou seja, passagem, como eles tratam na abordagem. Fazer o jovem, em alguns momentos, em hora de abordagem, entrelaçar os dedos e sentar em cima. Então, são esses tipos de abordagem que incomodam e que geram, na realidade, uma empatia da juventude pela própria polícia, mesmo existindo ótimos profissionais. Então, na verdade, esse tipo de atuação, como você está falando, por parte de policiais, ela é completamente desnecessária porque o padrão que é proposto, né? Pedido por órgãos internacionais, inclusive a ONU, é de que haja uma neutralidade. Quer dizer, pra que que você vai fazer piadas, você vai deixar a pessoa numa situação de ridicularizar, ou fazer comentários pessoais, muitas vezes. Isso é algo completamente desnecessário, só gera mais raiva, ódio, né? E não contribui nada pro trabalho da polícia. Piora, inclusive, porque a imagem da polícia fica pior ainda, né? Então, isso é muito ruim. Assim, com a mudança, eu digo, nas denúncias pra ouvidoria, com a mudança agora com a corrigedoria da Polícia Militar, das Polícias de São Paulo, em hoje, antigamente, era muito comum você faz uma queixa na corrigedoria da Polícia Militar, ela ia pro chefe do batalhão, o chefe do batalhão olhava lá pra ver se daqui é meu bom policial. Hoje, você acha que ajudou muito e tá melhorando em via de mão dupla pro Ministério Público e pra esse batalhão? Bom, o que se observa é um conjunto de iniciativas e tentativas, algumas, inclusive, já conseguiram, de fazer com que a polícia haja com o nível mínimo, menos possível de controle externo à polícia, né? Haja com um nível mínimo de questionamento, né? Então, na verdade, não sei se você sabe, mas está havendo uma tentativa de acabar com a ouvidoria, por exemplo, de polícia, né? No ano passado, essa tentativa foi feita, não conseguiram, mas há essa ideia, essa tentativa. Na questão do Ministério Público que você coloca, a meu ver, infelizmente, o Ministério Público, não só em São Paulo, no Rio de Janeiro e em vários estados e cidades, ele é conivente com a atuação policial. O Ministério Público, ele fecha os olhos pra uma série de casos, situações, atuação da polícia, isso que é verdade. Na verdade, o que a gente observa muito no Brasil é que a polícia tem um poder quase que sem controle externo, um poder, assim, desmedido, né? Ninguém quase consegue questionar. E agora, vocês vejam que houve mudanças na legislação fazendo com que os policiais, eles sejam cada vez menos penalizados, né? E tudo aquilo que envolve policiais militares fica muito dentro de instâncias militares. Aquilo que está fora de instâncias militares, como por exemplo, no Ministério Público, até agora não tem... Não gerou grandes mudanças na punição a policiais, né? Aproveitando esse seu gancho da ouvidoria das polícias, o novo ouvidor Benedito Mariano, que reassumiu depois de longa data da ouvidoria, assumiu novamente, hoje ele percebeu uma coisa diferente do que existia naquela época. Hoje, grande número de reclamações dentro da polícia, que ele viu que era o pior, que nesse momento está mais agravado, são os números de baile funk na cidade, perturbação de sossego e o índice de violência policial nesses baile. Mas você acha que o caminho para melhorar ou para sanar isso seria, no caso, um trabalho preventivo? Se eu sei que começa naquela hora, tem naquela hora, você acha que não seria um caminho, Cassiano, para melhoria e para diminuir esse índice de violência policial? Com certeza é muito melhor, na minha opinião pelo menos. Porque você imagina num baile funk, as pessoas estão lá, um grande número de pessoas. Se as pessoas estão lá e depois a polícia vai para reprimir, isso, obviamente, vai gerar um nível de violência que tem graves consequências para todos, inclusive para policiais, porque quando a gente fala muito da violência policial, a gente fala dos dois lados também. Policiais morrem, policiais sofrem, inclusive psicologicamente, de modo que a gente precisaria encontrar uma alternativa em que se perceba que todos estão envolvidos numa lógica, todos perdem. Então, isso que você está colocando, eu entendo que o trabalho preventivo é o melhor que pode existir. A polícia, ela pode realmente adotar uma série de atitudes para evitar determinadas coisas antes de ir lá e reprimir com violência. Esse é o grande problema que você evitaria esses altos índices que nós temos de violência cruéis no país. Agora, Cassiano, eu queria que você comentasse um pouco sobre o existir ou não, que eu sei que você tem acompanhado o caso da vereadora Marielle, né? Que você comentasse um pouco e falasse um pouco sobre essa possível, que ainda é possível, né? violência que foram de policiais do batalhão. A gente não pode falar em cima de conjeturas e de suspeitas, né? O que se sabe é que a Marielle, ela questionava a violência policial, ela questionava muito a atuação de milicianos, que muitos são policiais, ex-policiais ou policiais, no Rio de Janeiro. Ela questionava pessoas poderosas e que geralmente estão relacionadas à violência. E embora ela também atuasse a favor, junto a policiais, isso é importante esclarecer, mortos com familiares e tudo. Na verdade, ela tinha a dimensão que eu acho que é a... Ela sabia a dimensão plena, na verdade. Ela sabia que isso é uma luta em glória que os dois lados perdem. Policiais e a população em geral estão todos envolvidos numa lógica que você precisa encontrar uma outra maneira de solucionar que não seja a repressão pura e simples, né? Então, ela, na verdade, nós não sabemos se partiu de policiais a execução e quem mandou, né? Pode ser? Pode não ser. Agora, ela questionava. Isso sempre foi uma pessoa questionadora, a violência policial e tudo. Mas o que nós estamos pedindo é, eu digo, as organizações em geral, os ativistas, é que pra gente possa justamente falar com precisão, inclusive pra ver se tem policiais envolvidos ou não, é que se investigue e, de uma vez por todas, se coloque claramente quem matou e quem mandou matar, né? Então, é só aí que a gente vai poder falar alguma coisa com mais precisão. Então, com uma linguagem bem jovem, assim, vou usar uma expressão pra você. Ser ativista hoje de direitos humanos no Brasil é um risco, porque o índice e o número de ativistas de direitos humanos executados no nosso Brasil é grande, né, Cassiano? É. Bom, no Brasil, ser ativista de direitos humanos é arriscado. Eu diria pra você que em algumas áreas, algumas regiões, sempre foi muito arriscado. Então, ativistas que atuam nas áreas rurais, ativistas que atuam nas periferias, sempre foi. Aí, você imagina o seguinte, bom, isso talvez deveria se melhorar, porque vem sendo denunciado muito, há relatórios, né? Muita coisa vem sendo colocada há décadas, há décadas e tudo. Mas não, não é verdade. Você pega, por exemplo, no caso de grandes chacinas que nós já tivemos na área rural. Por exemplo, do lado do Carajás, Corumbiara, muitas pessoas morreram e tudo, e a gente diz, não, isso é coisa do passado. Não, não é. De forma impressionante, o último relatório que nós temos de ativistas de direitos humanos mortos, de 2017, bateu o recorde. Foi um milhão de 77 ativistas que lutam pelos direitos humanos mortos no Brasil. A própria Anistia Internacional, ela tem uma campanha chamada Coragem, né? Que é justamente ligada aos ativistas de direitos humanos, ela coloca, né? Que o Brasil, se você pegar no mundo inteiro, é o país que mais está matando, né? Ativistas de direitos humanos, não sofrendo pressão, violência. Esse último relatório que saiu também coloca essa situação, né? O Brasil, não só relatórios de outras organizações, inclusive, vem colocando que o Brasil está batendo recordes, não é só total dentro do país, mas comparado com outros países. Então, eu diria para você que é arriscadíssimo hoje em dia, de fato. Algumas regiões mais, outras menos, mas em geral é arriscado. Para a gente encerrar esse bom papo aqui, eu queria que você deixasse suas colocações. Um recado para a galera aí, para onde ela pode denunciar a violência dos direitos humanos, onde que ela pode denunciar a violência policial, a violência doméstica e a violência no todo. Quais são os caminhos que você indica para as pessoas? Bom, em primeiro lugar, ela pode fazer denúncias para organizações, né? Então, você tem algumas organizações como Anistia Internacional, como Watchlight, Conectas. São organizações que podem se usar como um importante canal. Agora, existem outros, também, são outros caminhos e muito utilizados, né? Por exemplo, a ouvidoria de polícia é uma delas. A defensoria tem um setor na área de direitos humanos onde você pode fazer também essas denúncias, né? Você tem... Você pode acionar o COAD, por exemplo, que é o coletivo de advogados para a democracia. Também eles costumam dar conta, encaminhar e agir em torno dessas denúncias, né? Há alguns observatórios no Brasil, vinculados aos direitos humanos, observatórios específicos de determinados tipos de violências e de pautas que você pode acionar também. Os observatórios, alguns deles, têm canais de... Eles fazem encaminhamento de denúncias, dão entrada em papéis e tudo, né? E também, em muitos casos, é claro, é importante registrar através de B.O.s e tudo. É claro que muitas vezes parte da própria violência policial, as situações que às vezes não dá, né? Mas há outras que você pode, mesmo para se assegurar, fazer B.O.s e delegacias e tudo. Às vezes você pode sofrer um tipo de ameaça, pressão, casos assim, que parte de forças policiais, mas você consegue muitas vezes ir em uma própria instância policial, uma outra instância, conforme a região, você consegue... Não, mas você para naquele próprio exato lugar que tem... Exatamente. Então, às vezes, pode ser uma estratégia importante para você se precaver, olha, não, mas eu também fui por esse caminho, estou me assegurando. O que eu colocaria, assim, como um recado importantíssimo, é que quanto mais as pessoas deixam passar batido, ou dizem assim, olha, eu... Isso não vai dar em nada. Ah, para que eu vou mexer com isso? Só foi um tapa, né? É, foi uma coisinha de nada, uma besteira. Ou muitas vezes as pessoas falam, isso não vai dar em nada. Quando as pessoas fazem isso, elas não estão sendo coniventes com a violência, estão ajudando os violadores de direitos, os algozes. Então, sempre vale a pena, sobre vários aspectos, a denúncia, registrar em canais formais, inclusive usar o próprio instrumento que muitas vezes os algozes usam. Que são, ah, lei tal, artigo tal, falam nomes difíceis, usar o mesmo argumento. Não, eu vou procurar um advogado, vou procurar alguém, vamos ver então, e fazer para contrapor na mesma linguagem. Então, eu colocaria como um recado, nunca se deixar passar batido, né? E sempre lutar. A luta, ela é sempre importante. Nós vemos numa sociedade, pelo tipo de violações que a gente sofre, por todos os problemas que a gente tem, que nós precisamos de muita luta, provavelmente por muito tempo. Então, as pessoas precisam lutar, realmente. A luta é contínua, né? Com certeza. Tá certo, Cassiano. Muito obrigado pelo... Eu que agradeço.